Boa noite, presidente, à mesa, aos vereadores, todos que estão aqui acompanhando aqui no plenário e todos que assistem os canais de transmissão. Na última semana, encaminhei um requerimento ao senhor prefeito, onde mostrei a situação do complexo esportivo da ferroviária. Queria mostrar hoje as fotos da situação do local. Os equipamentos usados para as aulas de natação e hidroginástica não têm um local adequado para armazenamento. Os professores de natação, o Alisson e o William, que diariamente dão aulas para dezenas de crianças, ficam de mãos atadas, uma vez que não há outro local para guardar os materiais. Outro problema grave que citei no requerimento se trata da parte estrutural, com pisos quebrados, bordas das piscinas e tampas de equipamentos enferrujadas. O risco de acidentes é muito grande, além da falta de bebedouros e de aquecedores nas piscinas, usadas para hidroginástica e hidroterapia. Falei com diversas pessoas que fazem aulas de hidroginástica no complexo. As aulas estavam suspensas desde dezembro, por falta de professor e por falta de aquecedores nas piscinas. Muitas pessoas que fazem as atividades têm prescrição médica e necessitam da hidroginástica e hidroterapia para amenizarem seus problemas de saúde. Em reunião com o secretário de esportes, o DICAM, mostrei os problemas do complexo. entendemos que não há verbas suficientes para tudo o que precisa ser feito no local. Mas alguns pontos poderiam ser solucionados com maior agilidade. O secretário falou que os aquecedores já estão na manutenção e que em algumas semanas devem voltar a funcionar normalmente. Os bebedouros também vão passar por manutenção e devem voltar a ser utilizados em breve. Porém, o secretário já atendeu uma das solicitações que foi de colocar uma professora para as aulas de hidroginástica. Na segunda-feira, meu assessor Marcos Buda esteve no local e constatou que as aulas de hidroginástica realmente voltaram. Como vocês podem ver nas fotos, diversas pessoas participaram da atividade com a professora Estela. Então, todas as pessoas que tiveram interesse em participar das atividades que acontecem todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas, com a última aula às 18 horas, para atender quem trabalha. Os interessados devem procurar a professora Estela para fazer o cadastro necessário para começar a praticar as atividades. Deixo aqui o meu agradecimento ao secretário de Cão pela agilidade em atender parte das minhas solicitações. Gostaria de terminar a minha fala no pequeno expediente, desejando um feliz dia das mulheres para as vereadoras Juliana Damos, Tainara Faria, para todas as funcionárias dessa Casa de Leis, minha assessora Sandra Martins, para todas as que acompanham a sessão, em especial para minha mãe, minha esposa e minha filha Natália. Obrigado pela oportunidade e um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto